E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 5 clubes NFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando a final do campeonato carioca E dessa vez vamos analisar o jogo de volta no qual o Flamengo se sagrou tricampeão carioca O terceiro título consecutivo do Flamengo de campeonato carioca rapaziada No geral o Flamengo agora tem 37 conquistas desse torneio Mas foi um jogo ali cheio de ingredientes bacanas pra gente trazer um vídeo aqui no canal analisar Teve provocação do Gabigol pra cima do Fluminense Alguns torcedores do Fluminense inclusive estão falando que o Gabigol desrespeitou a instituição Fluminense Tem também ali alguns questionamentos pra cima do goleiro tricolor Marcos Felipe Muitos torcedores reclamando de falhas dele Muitos torcedores também reclamando do Roger Machado como treinador Alguns até já pedindo Renato Gaúcho no Fluminense, será rapaziada? Então deixe seu like aí embaixo, muito importante seu like Já separei os melhores momentos dessa partida pra nós assistirmos e analisarmos juntos E no final também vamos conversar um pouquinho sobre a provocação do Gabigol pra cima do Fluminense Deixa o like, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Vamos lá, vou malfrão UFC e bora analisar essa vitória do Flamengo por 3x1 pra cima do Fluminense Que deu o título carioca ao time rubro-negro Aí galera, Flamengo versus Fluminense, jogo no Maracanã Um jogo que já era bem polêmico, bem antes dos times entrarem em campo O Fluminense veio com a postura de marcar em cima o Flamengo pelo menos nos primeiros 10 minutos Falando que o Fluminense tava fazendo uma boa marcação pressão E aí foi um lance muito, muito reclamado pela torcida do Fluminense nas redes sociais Até agora tem gente reclamando sobre um possível pênalti do Ilharão Como vocês estão vendo aí, o Ilharão cabeceou a bola na mão A bola pegou ali na mão realmente do Ilharão, ele mesmo cabeceou Mas o VAR viu e falou que não foi pênalti Mas deixem também embaixo a opinião de vocês, se foi ou não o pênalti do Ilharão Depois dos 10 minutos iniciados o Fluminense abaixou suas linhas Realmente não sei o porquê Se eu fosse o Roger Machado manteria a marcação pressão Talvez é a melhor possibilidade de você marcar gols no Flamengo roubando a bola lá no campo de ataque Porque quando você entrega essa bola pro Flamengo trabalhar Criar situação de gol a todo momento Aí fica fácil, cara Porque o time do Flamengo é um time que tem muita qualidade técnica E consegue criar jogadas com facilidade Olha aí, Bruno Henrique arrancando Gabigol passando nas costas do Lucas Claro Foi uma jogada muito parecida com a do segundo gol do Flamengo Gabigol caindo muito nas costas do Calegari Foi uma movimentação que com certeza o Rogério Senna passou pra ele O Calegari ontem não fez uma boa partida defensivamente Ele que sempre é muito seguro O jogo estava equilibrado nesse momento O Fluminense não estava atacando tanto Mas o Flamengo também não conseguia criar uma agenda de gol tão clara O jogo estava meio até que morno Isso eu não poderia te dizer Até que aos 41 Pelo antes do Marcos Felipe em cima da Rascaeta Olha aí, uma bola muito bem metida pelo Gabigol No meio da saga do Fluminense Já não é a primeira vez que isso acontece Galera, já não é a primeira vez Teve um jogo de Libertadores Que eu vim aqui analisar junto com vocês do Fluminense Que o Fluminense leva a bola no meio da saga E agora aconteceu de novo, olha lá Lucas Clara e Nino E o Arrascaeta passando Entre o Nino e o Calegari E aí o Marcos Felipe é obrigado a fazer o pênalti Saiu mal do gol E o Flamengo vai abrir o placar Quando o Flamengo vai abrir o placar, cara É bem complicado Você tem que correr atrás do resultado contra o Flamengo Porque é um time que Se você se abrir muito Se você der muito espaço O Flamengo vai lá e vai meter outro gol A bola pra um lado, o goleiro pro outro Gabigol é craque batendo o pênalti Não perde, né, cara Bate muito bem o pênalti Sempre desloca muito bem o goleiro Tem uma variação muito boa na cobrança dele Ora vai cá, ora vai lá E aos 46 Mais um gol do Gabigol Esse aí com falha do Marcos Felipe, né Olha aí Felipe Luiz Gabigol com aquela movimentação que eu falei Nas postas do Calegari O Calegari tá aqui, ó Marcando na volância Ninguém marcou a lateral Quem tava mais ou menos marcando a lateral Era o Iago Felipe e o Martinelli Deu espaço E o Marcos Felipe aceitou o chute do Gabigol Olha aí Olha o tanto de espaço que teve o Gabigol Mas muito sem ângulo É, bola O goleiro tem que defender Tem que defender O goleiro e o time profissional Não pode levar um gol desse na final Segundo tempo Fluminense adianta só as linhas O que o Roger Machado fez Colocou o Caio Paulista Que é a substituição que ele vem fazendo De forma até recorrente Caio Paulista no lugar do Kaique E o Gabriel Teixeira No lugar do Luiz Henrique Justo a princípio Não deu pênalti Foi lá no Vale E viu que foi pênalti Porque realmente foi, cara E aí vem outro questionamento Era pro Rodrigo Caio ser expulso? Sendo que ele já tinha cartão amarelo? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, cara Foi pênalti? Claro O Rodrigo Caio acabou ali acertando No pé do Caio Paulista E foi tentar chutar bolas No pé do Caio Paulista E o Fred Que também bate muito bem em pênaltis Assim como o Gabigol Foi lá e converteu, né? Olha aí Bateu bem Bateu forte Quase o Gabriel Batista pegou, cara Quase Por pouco ele não pegou Até chegou na bola Mas como o pênalti foi Batido de forma forte Complicou um pouquinho mais Pra ele fazer a defesa Olha aí Ele foi bem, mano Nela Por pouco Nesse momento do jogo, cara O Flamengo ficou meio que Tentando controlar o jogo no meio de campo Tentando tocar a bola Tentando esfriar o jogo Fluminense Vai ter outra chance Claríssima de gol Foi uma boa defesa Do Marcos Felipe Jogada do Felipe Luiz Bateu pro gol Acabou surpreendendo o goleiro E talvez o Marcos Felipe Achou que ele ia cruzar O Caio Paulista Que vem entrando bem No jogo do Fluminense Bela jogada Passou De dois marcadores Só que acabou Fazendo a escolha errada E essa é a chance Do Fluminense no empate Olha o Danilo Barcelos Condição legal Sozinho Todo mundo esqueceu O Danilo Barcelos Por essa câmera Aqui fica Claro 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 que um jogador profissional Não pode perder Esse tipo de gol Porra velho Até o Alisson Goleiro Acabei de ser melhor Do que um jogador de linha Que é o Danilo Barcelos Olha aí Sozinho Olha a bobeada Da defesa do Flamengo Raspeita da condição Do Danilo Barcelos Sozinho aqui Jogado em saída Do Fluminense Só faz o gol Danilo Aqui ó Só faz o gol Se ele acerta a cabeçada O Gabriel Batista Não tinha nem o que fazer Mano Olha a distância que tava Era só fazer o gol Mas era o Danilo Barcelos Jogador no qual Eu sempre falei pra vocês Que Né Um dos piores Que eu já vi E pra fechar João Gomes Que tinha acabado de entrar Fazendo nem 10 segundos Foi lá e fez o Seu primeiro gol Como profissional O gol que deu o título Carioca Pro Flamengo Em cima do Fluminense Um jogo que Teve muita provocação Fora de campo Teve muita provocação Dentro dele O jogador do Flamengo Já comemorando um título Ali se jogando O escudo do Flamengo Tava molhado Gabigol jogando Vagano Rogério Senna Aquela felicidade Sendo campeão Mais um título E a tristeza do Fluminense Rapaziada O Fluminense Que até tentou No segundo tempo Mas o primeiro tempo Do Fluminense Foi muito ruim Tá sendo a constância Do Fluminense Jogar de maneira péssima No primeiro tempo Dessa vez Até tentou Começar marcando pressão Mas Logo logo Desistiu Nenê fez um jogo Muito abaixo Fred Muito parado Lá na frente Mas a gente nem pode Também ficar cobrando Muito o Fred A gente já sabe Que ele vai ser isso Vai ficar Meio que estático Lá na frente Mas se a bola chegar Ele vai marcar o gol Nenê não articulou Bem o meio de campo Luiz Henrique Fez o jogo apagado Caique Começou bem Depois que a Muta de produção O Iago Felipe É pra mim O melhor volante Do Fluminense É o cara que Mais dá intensidade Ao meio de campo Mas também o Teno Fez uma boa partida Martinelli Não jogou bem Danilo Barcelos A gente nem fala Cara Danilo Barcelos Ele acaba sendo um peça nula Ofensivamente E defensivamente Um jogador que ainda Tem muitos problemas Então por isso Entra o meu questionamento Como o Fluminense Não foi no mercado Contratar um lateral esquerdo E o Flamengo Mereceu o título Cara É O Flamengo jogou Realmente melhor Que o Fluminense E aí Tem a provocação Agora do Gabigol Pra cima Do Fluminense Assistam aí Rapaz É da provocação Valeu Volto com você Aí meu show Daqui a pouco eu volto Fala lá Te dá uma frasinha Tem como Fica à vontade É teu É teu É teu Só provocazinha Porque também Eles me encheram o saco Jogaram como nunca Perderam como sempre Como vocês viram Ele falou Que o Fluminense Jogou como nunca E que perdeu Como sempre É Falou que ouviu bastante Que a torcida do Fluminense Estava provocando E que depois Ele acabou Extravazando Pra alguns torcedores Do Fluminense Ele acabou Desrespeitando a instituição Pra outros Foi uma provocação Sadia Uma provocação normal Comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre a provocação Do Gabigol Pra cima do Fluminense Pra mim Eu já esperava Cara Sempre que o Flamengo É campeão O Gabigol Acaba alfinetando alguém Da outra vez Foi o Thiago Galearra Do lado internacional E agora acabou Sendo o Fluminense Não pra nenhum jogador Específico Mas Fluminense Como um todo Pra torcida Pros jogadores Pra todo mundo Que representa o Fluminense Comenta aí embaixo A opinião de vocês A torcida do Flamengo Amor A provocação do Gabigol É óbvio que vai amar O Flamengo foi campeão O Gabigol tá comemorando Mas comenta aí embaixo A opinião de vocês Título merecido Do Flamengo Pelo que fez dentro de campo E pro Fluminense Cara Melhorar bastante Tem questão O Roger Machado Errou muito ontem O time não tá jogando bem Já não vem jogando bem Há um tempo E agora tá caindo de produção Caindo, caindo E pode ser eliminado As Libertadores Na quarta-feira Torço Eu que não Mas Pode sim acontecer Cara Da forma que tá jogando Mesmo Se o River tiver Tudo desfalcado Vai ser um jogo difícil Mas espero que o Deus Se canso da classificação Quarta-feira Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Eu fico nessa Por isso Quando a gente passa A frente A escola Fui